É turma, a gente sempre vem falando aqui que o que dá dinheiro hoje na pecuária é o cara saber utilizar o que ele tem lá na propriedade dele, que é o seu próprio capim. A partir do momento que você aprender a utilizar e manejar a sua pastagem, automaticamente a sua rentabilidade tem um potencial muito grande de estar aumentando. Você tem que estar estudando, fazer toda uma gestão dentro da propriedade, só que o principal, se você trabalha ali com manejo de pastagem, você precisa focar. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês essa automação aí de manejo de pastagem, é para você ver. A gente sempre vem falando aí para você utilizar bastante piquete na sua área com cerca elétrica para poder reduzir o custo ali da estrutura, aonde você consegue ter um maior controle da sua forragem para você manejar e colher um capim de qualidade ali pela boca do seu animal. E olha só, essa automação ali, você não precisa estar fazendo uma estrutura de cerca fixa, aonde tem um próprio robô ali que vai rodando. No caso tem um ali, é tipo o pivô. Para você que conhece o pivô é a mesma coisa. Ali tem aqueles robôzinhos ali que eles ficam rodando. E no que ele vai andando ali, vai liberando ali a forragem para os animais ir pastando. E nessa situação, o animal vai comendo só folha. É o que importa. É aonde está a proteína com maior nível, né? E aí o animal come dessa proteína e consegue converter em carne. E trem é bacanizado. É só para você ver mais um método de automação que já está rodando nas pecuárias. Beleza, turma? Até o próximo vídeo. Deixa o joinha. Segue nós que é para poder estar acompanhando nosso conteúdo.